Música Fala galera, aqui quem fala? Mano Becos Xtreme, galera, mais um vídeo de Pixelmon No canal, galera, diretamente da nossa série Pokémon Xtreme, e galera, é o seguinte Como lá no gelo eu não tava Spanando, eu vim aqui, fiquei parado aqui no meio E apareceu um Celebi Galera, Celebi, ó, eu acho que é o Celebi Que aparece nesse bioma é o Celebi Meu Deus, qual bioma, qual desses aqui Será que é, tá daqui ou tá lá do outro lado? Tem dois biomas de flower aqui, véi Cadê o Celebi? Eu preciso do Celebi, achamos Meu Deus do Celebi, meu Deus do céu Finalmente o lendário, eu não acredito Eu não acredito, vem cá, bicho, nossa, como é que a gente não vai Matar ele, hein? Eu vou colocar você, vem cá Cara, será que a gente tenta pegar com ultra? Seguinte, eu vou tentar pegar com ultra Eu vou tentar, qual ataca a gente dá? Esse swagger aqui, será que dá? Vamos tacar Caraca, se eu matar esse bicho numa porrada eu vou ficar muito triste Ah não, tá de boa Ih, tá de boa não, ele morreu Caraca, uma porrada, cara Eu vou ficar esperando outra aqui Provavelmente deve aparecer O spawn tá bem tranquilo Ih, já volto Galera, é o seguinte Não apareceu o Celebi ainda, mas Olha o que a gente achou aqui Achamos um Gloom Shine aqui, galera Mais um bicho shine pra nós Caraca, vou tacar a ultra logo Não vou ficar tacando Outra ball, não Vai ultra Pega esse bicho Pega esse bicho Ih, vai ser easy Ih, merda Sabe por que eu falei que ia ser easy Bag, pokeball, ultra Caraca, mais um shine pra nós É o terceiro, mano Caraca Ixi Ele não quer ser pego não, galera Ahn Ah lá, bicho Me ajuda Olha ele ali, ó Tá ali, escondido Atrás da moita ali Mas toda hora ele Quer ver ele aparecer, ó Fica vendo Olha lá Atrás da moita ali Caraca, ele matou o nosso bichinho Pera Cara, eu não posso dar ataque nenhum, cara Eu matei lendário com uma porrada Imagina Shine Vai sobrar nenhum caco do menino Aí, pegou, maluco Mais um shine pra gente, galera E é o seguinte, galera Eu vou continuar aqui Eu tô ficando aqui, ó Cadê? Ali é outro bioma de flower Tem dois biomas de flower aqui, ali Aqui Um aqui E, peraí E outro ali, ó Ali do outro lado, ó Eu tô ficando parado No meio Que daí Onde spawnar A gente vai É... Eu não sabia que o... O celebi era... Era... Psíquico Eu descobri depois Eu sabia que ele era de planta Epa Sabia que ele tinha ataque psíquico Mas não sabia que o psíquico Era um elemento ativo nele Eita Esse bichinho aqui fica... Evoluído Esse bichinho aqui, ó Fica bom Cheio de ninja Um bichinho de bug É bom pra bater contra psíquico Bom, eu vou esperar o spawn aqui E daqui a pouco eu volto aí, galera Bom, galera Ficamos aqui um tempinho bom Cerca de umas duas horas E um spawn no outro Acho que é porque a gente matou Mas não tem problema não O shiny a gente achou O shiny é bom também E... O que que eu vou fazer? Já que a gente matou E agora ele vai ter um cooldownzinho Que bicho estranho Ele vai ter um cooldown? Então eu vou... Deixa eu ver se não spawnou Spawnou, caraca Caraca, eu já tava saindo Peraí Meu Deus Eu não tava... Eu ia sair daqui Caraca Foi aqui mesmo que spawnou? Foi? Foi agora Mano, eu juro pra vocês, galera Eu tava indo embora Eu sentei aqui na cadeira Falei, ah Vou ir upar o meu shiny ali Pra gente ter um conteúdo Porque do jeito que tá Não tá dando não A gente tá aqui é mó cota Caraca, agora eu não sei Quanto tempo que spawnou Essa merda Caraca, como é que Eu não vou achar isso agora, hein? É muito difícil achar esse bicho Caraca, eu não sei Quanto tempo faz que ele spawnou Aquela hora ele tá Querendo fugir pra cá, ó Cara, agora eu não sei Pra que lado Qual spawn dele Ele tem dois spawns de Flower aqui Cadê? Cadê? Pera aí Vamos lá, vamos lá Sem pressa Vamos com calma Procurar essa miséria desse bicho Caraca, galera Eu tava indo embora Será que a gente vai achar? Nem sei que hora que spawnou isso Eu deixei logado aqui E fui fazer outra coisa Vamos dar uma olhada por fora aqui Que se não tiver aqui Não tá aqui, não Tá lá no outro Última olhada aqui, hein? Tá, não tá de cá Então ele deve ter spawnado Nesse bioma de cá Será? Tem que ser, cara A gente tem que achar esse bicho Não é possível Cadê você, maldito? Será que faz tempo isso? Caraca Que merda, cara Nossa Aqui Caraca Meu Deus Eu vou te pegar, maldito Agora eu botei Agora eu fui Agora eu não vou matar você Não é possível que você vai tomar dano de pedra Ah, dá pra matar mais uma Nossa, derrancou a vida da gente Aí Tá Acho que a gente já pode tentar a Ultra Ball, hein, galera Aí, Ultra Ball Dá pra pegar esse bicho com Ultra Vai pegar com Ultra Vai pegar com Ultra Ah, pegamos Pegamos o Celebi Caraca Porra Mano, eu tô vindo embora, galera Meu Deus do céu Ah, caraca Miseras ruins Pegamos o Celebi, galera E o Shiny no mesmo vídeo, velho Mano Até começou a chover aqui Caraca, velho Eu tava vindo embora, mano Caraca, velho Olha isso Eu tava vindo embora aqui, ó Seguir há tanto tempo que eu tô parado aqui, ó Aí eu Pô Apareceu e eu não vi Caraca Nossa, mano Que felicidade Vamos lá no CP pegar nosso lendário Cara, que isso Na moral Nossa senhora Que bom Cara Agora eu posso até Deixar pra ocupar o Shiny no outro Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Finalmente Senhora Camerupt Achamos o seu substituto Nossa, olha HP do bichano Ele é louco, mano Vamos ver o ataque que ele fez Vamos ver o tamanho Eu nem vi o tamanho dele É o tamanho maior possível, eu acho Cadê o Cerebic? Aqui Zero de XP Ability Stats Ele é sério Tá 100% feliz Ele é grande Bacana Ultis Grila Olha o ataque disso Olha a Speed 147 de Speed 161 de defesa Peraí Deixa eu ver a defesa De um Tiranitar Da vida 188 Mas ele tá level alto Cara Neste Seed Sent Power Hell Block Tá A gente pode ir lá trocar isso agora Mano Pegamos o Ledoro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô igual um Bocó Pegamos o Ultra ainda Se ele é de boa Vou pegar Temos a Master aqui ainda Galera A Master A gente não sei Quem que a gente vai usar ainda não A gente tá guardando ela Caraca Pensa num cara que ficou ali Naquele spawn ali Dando sangue ali Vocês acham que esses Jogos Que esses vídeos meu de De Peraí galera Deixa eu fechar a janela A porta Senão vocês vão ficar ouvindo chuva Rapidinho Tava nem ouvindo a chuva galera Tão empolgado que eu tô Seguinte Cadê Centro Centro aqui Deixa eu dar comida pro gatinho aqui Porque eu sou legal Toma Pra você ficar feliz Vem cá senhor Preciso dar uma vitificada No meu bichinho aqui ó Eita Na dano de psico Dessa criança Recover Nossa que absurdo isso Cura o time inteiro Esse aqui é bom Mas Numa luta normal Acho que a gente não vai deixar Trocar Pokémon Então Futuro site Com certeza Esse aqui é pra bloquear O inimigo de curar Eu vou deixar Ataque de pedra Deixa eu pensar aqui Acho que é bom a gente deixar Cara Cara na real Todos esses são bons Mas eu vou tirar o Listicid Que ele Eu sei como é que funciona o Listicid Galera A gente precisa pegar uns ataques melhores De dano Principalmente Meu Deus Pegamos o Celebi Galera Ataque psico que ele tem Vamos testar Faltou alguns ginásios Pra gente ganhar Vamos lá ganhar Desses ginásios Vem cá Ah Pá 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 Esse aqui não ganhou A gente tem bicho de fogo Deixa eu dar uma conferida Qual que é esse local A gente já ganhou Pra cá Não ganhamos Maruak Nossa Você quebrou nossos esquemas Agora Você é louco Quebrou nossos esquemas Maluco Mas aí é quem entra o Celebi Agora Apesar dele não ter nenhum ataque De Ai 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 falhou o ataque Ah não tô entendendo Como é que funciona Esse ator do site Aí ó Acertou Dug 3 Vamos testar esse recover Ver se Nossa Ai ai Tomei na sua cara Caraca É muito A chance de ir errada Que esse futuro site É muito alta Muito alta Nossa Nossa A gente tem que pegar Mas ele é roubado Vai dar um ataque de pedra Infelizmente A gente não é o que tem pra hoje Ixi Mas não arranca nada Ele erra muito Vai fora Para de me dar dano Vou ter que curar de novo Eu vou me curar Morreu Ih Morreu pra o que? Vou dar mais um recover Não adianta ficar me batendo Nossa Raidun Nossa Curei Tô full Caraca Ai Nossa Você é louco Então vai então Agora eu apelei Agora eu apelei Rapaz Agora a gente apela Para os adultos Toma Você também? Você também vai tomar Tequake na cara Tomou o Tequake na cara Aí maluco Little Queen Vai continuar tomando Tequake na cara Ai Oi Nossa Matou Caraca A gente não vai perder não Vai Carra Costa Vai Carra Costa Falou Easy 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 Os caras saíram A gente demorou pra caraca Para ganhar dessa misera É o seguinte A gente não ganhou do Pokémon Do Psico ainda também Mas o Psico com coisa ali Não vai adiantar de nada Vai, vai, vai Tá bugado A gente tem que pegar os moves dele Tem que o Pirate depois Falta um só Treinador Para a gente fechar Todas as insígnias Eu acho Vamos testar Vamos ver Eu acho que é Tá falta A gente tem bloco aqui A gente não tem bloco Tem um de fogo aqui Que a gente já deve ter ganhado Esse aqui O de normal A gente já foi Cadê? O do Arcoeiras Que a gente já ganhou Ih A gente já ganhou Ou não Cadê? Você Ah é Já ganhou Vem cá então Deixa eu pensar aqui Esse aqui é de que? Eletro Já ganhamos também Foi o primeiro Acho que a gente já ganhou de todos Roda só do Psico Eu acho mesmo São quantos de sigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Com certeza A gente já deve ganhar de todos Roda só esse daqui Mas esse daqui Tem a incógnita do caminho Ah Cara Como é que sobe? Cara Não dá pra subir Nesse aqui não Meu Deus Não dá não Eu vou pegar Uns blocos E vou subir nessa merda Aqui Acredita no caminho Apenas assim Ele será real Como assim Acreditar no caminho Senhor? Tem algum bloco Invisível aqui? Ah Tem uma escadinha Cara Vamos analisar Peraí Não 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 tem bloco aqui Aqui não tem Ah Peraí Ali parece que tem Não Tem não Foi só a ilusão mesmo Demônio De bicho chato Vou lá pegar uns blocos Cara Tô bravo Não vou ficar sofrendo aqui não Na real Eu consigo voar Miséra Peraí Deixa eu ver se eu consigo voar aqui Ah Mas que que é isso? Eu sou um gênio Da matemática Ai 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 Oi Olha Tem bloco invisível Nessa mulher Maldita Então é o seguinte Toma aqui Um celebi na tua cara Se bem que a gente só tem Até que Nossa Arrancamos nada É Vamos ter que trocar Dá uma surra nessa mulher Logo de uma vez Vai Tchau Vamos andar a todos Que tu tiver aí Vai tudo do mesmo jeito Ah Você vai curar? Então cura essa então Rapaz Peraí então É outro? Então peraí então Vem cá Toma Essa daqui Vem cá Você vai mandar outro então? Peraí então Eita Jinx é complicado Mas toma também Vai embora Um cadáver então? Peraí então Toma Peraí Vem cá Vem cá Não vai não Opa Acabou Easy Deixa eu ver se a gente fechou todas as insígnias Ah Casa Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Será que a gente está com alguma insígnia Em algum outro lugar? Vamos começar a frente Vamos começar a frente Preciso guardar coisas O inventário está muito cheio Caraca não vai se guardar nada aqui Revolta Olha o God Temos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Deixa eu ver Deixa eu dar uma analisada Para a gente fechar as insígnias já Eita merda Apareceu outro lendário Apareceu outro lendário Apareceu outro lendário Peraí Meu Deus do céu Uma savana Tem alguém conectado? Não tem Só tem a gente Savana Savana Isso aqui tudo é savana É o Raikou Galera Tenho certeza Ali Já está ali Já achamos o Raikou Vamos pegar de Ultra Não vou tacar Master nesse bicho não Vamos colocar o Celebi Para a gente não dar muito dano nele Não Maldito Ele tem Roar Ele tem coisa para fazer a gente escorrer Meu Deus Ele está dando muito dano na gente Opa Futuro Sight Ele vai matar a gente Sabia Cara tudo que a gente colocar aqui A gente vai matar ele numa porrada Então vamos colocar o Carra Costa Vou dar um ataque Será que a gente mata? Vou dar Hidropump Bom Pokémon Bag Pokéball Ultra Ball Vai Vai senhor Vai senhor Vai senhor Vai senhor Ai caraca Fugiu maldito Ele está com essa mania agora Está com essa mania de ficar fugindo da gente Né Pokéball Ultra Ball Vai Vou atacar o Tiranitar Vou atacar essas outras Tudo nossa Nossa senhora Ultra Vai lá menino Pega esse bicho Cara Ele tentou dar Roar na gente Maldito Vou tacar uma Frendball Seja meu amigo Vai Ixi Maria Cara O Sandstorm vai matar ele Querendo ou não Estou tacando o Ultra Tem que pegar A todo curso Sandstorm vai te matar Cara Entra na Ultra Sandstorm vai te matar Nossa senhora Estou falando Entra na Ultra Não faz eu gastar massa Eu não estou afim de gastar massa em você Caraca mano Eu não posso dar dano nele Com nenhum dos Pokémon que eu tenho Entra na Ultra Ai God Meu Deus Ele não arranca nada da gente Porque ele arranca a gente cura Entra na Ultra Maldito Cara Pokéball Ultra Ball Mano Eu não quero tacar massa dele nele De jeito nenhum Pega Vai Ai Ele deu crítica agora A gente curou Vai mais outra Ultra Rapaz Esse bicho tem alguma coisa aqui Meu Deus Eu vou deixar ele morrer Vou tacar a Master Nem lascando Estou com tempo Para conseguir outra Master Não Vai 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 Agora 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 Oh God Ele está tentando fugir Já com todo custo Mas ele não vai conseguir não Ele vai morrer Por Sandstorm Mas não vai conseguir fugir Ó Já está na vermelha Já está na vermelha Eu vou tacar a Ultra Até ele morrer Se ele não fugir Antes Cura a vida Isso Vai 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 Pega Nossa senhora Ele vai morrer Caraca Morreu Maldito Galera Não valia a pena Eu acho Para mim No meu time E no padrão Do time Da galera Do server Não valia a pena Eu investir A Master Nele Galera Então é isso aí Galera Nosso vídeo Ficando por aqui Conseguimos um lendário Vocês estão pedem aí Eu não queria não Celebi Eu queria o de gelo Mas o de gelo Estava me custando muito tempo E eu estou um pouco sem tempo Espero que vocês entendam Deixe seu like Se você não é inscrito Se inscreva Valeu Falou É nóis Valeu galera Fui Tchau Tchau Tchau